Olá, vamos aos principais destaques desta quinta. O Tribunal Superior Eleitoral decidiu revogar a prisão do ex-governador Antony Garotinho. A maioria dos ministros voltou para que a detenção seja substituída por medidas cautelares, como pagamento de multa. Garotinho cumpria prisão domiciliar desde terça-feira, quando recebeu alta do hospital. Após um período de altas, a confiança do consumidor voltou a cair neste mês. Em comparação com outubro, a queda foi de 3,3 pontos, segundo o IBGE. Entre os fatores que contribuíram para esse recuo estão a falta de notícias positivas da economia brasileira e a deterioração do mercado de trabalho. O número de casamentos gays registrados no Brasil no ano passado dobrou em comparação com 2013. Foi somente naquele ano que o Conselho Nacional de Justiça autorizou que os casamentos entre pessoas do mesmo sexo fossem celebrados em cartórios. Já os casamentos héteros aumentaram em quase 8% em comparação com dois anos atrás. O giro fica por aqui, mas você pode acompanhar outras notícias em veja.com. Até mais! E aí E aí E aí E aí Obrigado.